A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, para acompanharmos o noticiário político, vamos direto para Brasília. E eu vou direto para casa. Boa noite. Fui. Calma, William. Antes da gente ir para Brasília, vamos perguntar ao povo do povão o que eles estão achando dessa história toda de gêmea boa e gêmea má. Se você tivesse um irmão gêmeo que você não conhecesse, você seria irmão gêmeo bom ou irmão gêmeo mau? Eu ia ficar Nilton, Nilton. Você não tem irmão gêmeo? Tenho não, tenho não. Tem certeza? Tenho. Certeza absoluta? Tenho, tenho. Então foi você mesmo que eu carqueei, né, rapaz? De mim não, pô. O que? Eu, o gêmeo bom, com certeza. É, você é um cara bom. Com certeza. Um homem bondoso. Bondoso. Gosta de dar tudo para os outros. Nem tudo. É, só alguns pedaços. Alguns pedaços, né. Qual sim, por exemplo? É, participar da... Entendemos, entendemos, entendemos. Muito obrigado. É, beleza. É seu, né, ninguém tem nada a ver com isso. Quem tem o que é seu dá para quem quer, né? É verdade, é verdade. Nós vamos voltar para Brasília para um pronunciamento muito importante. Eu convoquei apenas os meus 1.500 ministros mais próximos para dizer que eu não tenho nada a ver com esse apagão aéreo e também com essa confusão lá de Brasília. Brasília, a culpa de tudo é do meu irmão gêmeo mau, o Thaís Inácio Lula da Silva, o meu gêmeo mau. Pode botar a culpa de tudo em mim mesmo, que eu não ligo. Gêmeo é tudo igual para as pessoas se confundirem e o povo tem mais é que ficar confundido, confundido e mal pago. Gente, é muita emoção. A onda dos gêmeos está por toda parte, até mesmo na Fórmula 1, não é isso, Rubinho? É, eu nunca quis tocar nesse assunto, mas na verdade eu também tenho um irmão gêmeo. É, e você é o gêmeo bom, não é? Não, eu sou um gêmeo ruim. Ah, então o outro é que é o gêmeo bom. Não, eu sou um gêmeo pior. É muita emoção. Paraíso do Vilão No núcleo Cachorro Safado Sem Vergonha da Novela, o vilão Malvagner Moura é vítima de uma armação e está em maus lançóis, tronhas, travesseiros e colchões. Me tirem daqui. Onde é que já se viu o rico ser algemado no Brasil? Só mesmo em novela rico fica preso. Malvagner Moura, o que você está fazendo algemado em nosso leito nupcial? É, eu posso explicar. É que eu fui, eu fui assaltado. Um senador alagoano me algemou aqui, me tirou tudo, tirou toda a minha roupa, só me deixou essa desculpa esfarrapada. Malvagner Moura, isso não passa de uma mentira cabeluda. E olha que de coisa cabeluda eu entendo, hein? Vagabundo, safado, mau caráter, você deveria estar aqui com uma garota de programa, eu sei. Pô, o cara já pegou a Camila Pitanga, agora a Débora Seco. Contratinho bem assinado, hein? Calma, Malice, eu posso explicar nem nada disso que você está pensando. Malvagner Moura, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou abrir a porta desse banheiro e se por acaso encontrar alguma vagabunda aqui dentro, o nosso casamento acabou. Lázaro Ramos? Pô, Malvagner Moura, que absurdo. Nem no dia do teu casamento tu larga esse cara. Opa, aí, ó. Enquanto isso, Mamarion, a mamãe do noivo, tem uma má notícia para dar para os convidados do casamento. Mamá não. Péssima. Esse meu filho só me dá trabalho. Desde criança eu não faço outra coisa a não ser trocar as fraldas dele. Até hoje tenho que limpar essa cagada que ele faz. Ô, pessoal. É, infelizmente, o casamento do meu filho, Malvagner e da Malice Mico, já era melô. Gente, vocês são convidados figurantes. Figurantes não falam, apenas movimentos labiais. E você, para de olhar para a câmera. Bom, vamos aproveitar que vocês já estão pagos, já estão aqui mesmo e vamos rodar a cena de um outro programa. Uma cena do Linha Direta. Uma cena de chacina. Pessoal, mete bronca. Eu já falei, apenas movimentos labiais. E você, para de olhar para a câmera. Ih, Malvagner Moura, não fica assim, não. Tudo caidinho. Eu já te falei, casamento de categoria em novela tem que ser no final, nos últimos capítulos. Quem casa no meio da novela, quando chega no final, já separou. Ah, não fica assim não, Momozinho. Ó, quer saber? Eu vou te dar um consolo, tá? Consolo? É. Olha aqui, mamila peitanga. Tu sabe que eu até curto um sexo assim mais malucão, mas agora eu não tô com cabeça. Ó, no máximo um beijinho aqui no pescoço. Vai. Ah, já que você não quer saber de safadeza comigo, eu vou telefonar é pra um amigo meu, sabe? Espera aí. Que amigo é esse? É um senador alagoano. Ele tá sempre afim de uma sacanagem. Alô? Enquanto isso, no núcleo das gêmeas uninovelinas, Ficaria Thaís tenta se esconder de sua irmã gêmea no muquifo do Bruno Cagliagrosso. Tô com um pressentimento estranho. Não sei. Eu tô sentindo papau lá atrás de mim. Tô gostando nada disso. Ué, você? Pô, e desde quando você não gosta disso? Sempre gostou de papau lá atrás, papau lá em tudo que é lugar. Ai, me larga. Ai, eu não tô com tempo pra esses trocadilhos. Bruno Cagliagrosso, abre essa porta já. Se não sabe o que eu vou fazer, eu vou derrubar essa porta de papelão. Pô, eu pego o pior cenário da novela, então ainda fica me esculachando, pô? Fala sério. Peraí, peraí. Você é a papau lá fingindo de picaria Thaís ou a picaria Thaís fingindo de papau lá? Pô, não tô entendendo mais nada, pô. Alguém me ajuda aí. Eu sou o cara burro da novela. Deixa de conversa. Ela deve estar trancada no banheiro. É isso mesmo. Nesse capítulo, todo mundo fica trancado no banheiro. Ela não tá aí, não. Mas esteve. Claro que ela esteve aqui. Olha só esse cocô. É igualzinho ao meu. São cocôs gêmeos. Mas o seu cheiro assim também? Claro que não. Eu sou uma gêmea boa. O meu cocô cheira bem. É um cocô bonzinho. Alô Brasil, aqui tem educação. Grandes sucessos do cinema que você não viu. Porque é menor de 18 centímetros. Ele estava de férias com a família, mas descobriu uma bomba-relógio no aeroporto. Ora, poxa. Uma bomba-relógio preparada para explodir às oito. Já sei. Vou adiantar o relógio para as nove. Aí vai dar oito novamente só amanhã. Bruce Manuel Willis, depois de Burro de Matar, está de volta com Burro de Matar 2. A missão, com C Cedilha. Porque cinema ainda é a maior diversão. Com C Cedilha. Sexo, safadeza, corrupção e bandaleira num filme com tanta sacanagem que só podia ser brasileiro. Isso, vem. Mete a mão. Finge que são as tetas do governo. Isso, meu amor. Deixa eu fazer um depósito ilegal. Você não tem vergonha na cara, não? Além de roubar os cofres públicos, ainda quer roubar a minha mulher? Pô, Fábio Assunão, tu não está satisfeito com a Paula e a Thaís, não? Que isso, querido? Não é nada disso que você está pensando. Ele não está de olho nas minhas mamatas, não. Ele é apenas meu primo de Brasília. O Primo Brasília. Concorrências fraudulentas, falcatruas e maracutaias que não vão escandalizar ninguém. Porque todo mundo sabe como é que esse filme acaba. Breve, num esquema perto de você. As aventuras do Ex-Man. O super ex-marido. Poxa, não consigo achar Odete no lugar nenhum da cidade. Onde será que ela se meteu? Ó, alguém tentando se matar. Que saco esse troço de super-herói. Calma, meu amigo. Não faça uma desgraça dessa. Eu quero morrer. Minha mulher me abandonou. Eu não sei viver sem ela, pô. Eu quero morrer. Calma, rapaz. Não adianta se desesperar. Minha mulher também me abandonou. Olha só a foto dela. Ela é loura, 1,80m, olhos verdes, coxas grossas, peitos enormes, uma bundinha linda. Me largou, mas nem por isso eu quero me matar. Obrigado, Ex-Man. Você salvou a minha vida. Já esqueci da minha ex-mulher. Me dá essa foto aqui que eu vou procurar a tua ex-mulher. Ela é muito melhor que a minha. Plantão Caceta em Planeta. Milhares de consumidores atenderam ao recall da fábrica de brinquedos Tabajara e devolveram essa pilha de brinquedos aqui. Vamos falar com o diretor da empresa. Quais são os problemas desses produtos? Ah, são muitos problemas. Esses bonequinhos aqui, por exemplo, do Homem-Morcego e do Garoto-Prodígio. Olha só, você guarda eles na gaveta. Quando você vai pegar para brincar, olha só, eles estão assim, engatados. Ah, é por causa do ímã? Não, não é por causa do ímã, não. Não é uma coisa deles, entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Ah, sei, sei. E essa boneca aqui? Olha, essa boneca parece que vem com uma peça a mais. Nossa, que perigo, hein? E dizem que essa peça, se engolida, pode até matar, né? Olha, matar não mata, mas dizem que vicia. Vamos embora. Os novos programas de inclusão social. Este é o Mesa Tenista Hugo Iama, recordista de medalhas em jogos pan-americanos. Mas os olhos puxados não impediram o Goiama de enxergar a realidade dos desincluídos brasileiros. Foi pensando neles que nosso campeão resolveu abrir uma ONG. Na verdade, não foi uma ONG que eu fundei, foi uma PONG. Eu sempre me preocupei com uma coisa. Onde ia parar aquelas bolinhas que eu isolava com as minhas cortadas? Mais tarde, eu descobri que essas bolinhas se perdiam e muitas delas iam parar até na marginalidade. Para evitar que essas bolinhas se transformassem em bolas perdidas, eu fundei a PONG, Bolinhas da Manhã. Aqui, frequentando as aulas, tendo uma boa alimentação e praticando esportes, as bolinhas carentes já podem sair com um futuro melhor. Mas, apesar de todos os esforços, muitas bolas se insistem em trilhar o caminho do crime. Como no caso dessa bolinha, que se elegeu o deputado e meteu a mão numa bolada. Ora, bolas! Eu sou apenas uma bolinha inocente! Vocês estão trocando as bolas! Você faz as coisas acontecerem? Fiat. Você no comando.